Olá galera, sejam Juntos e bem-vindos a esse episódio da Pesadelo Literal, então puxa aí a vinheta Bom galera, cá estamos nós para o sexto episódio da Pesadelo Literal, velho As últimas duas tentativas aqui no ping a galera conseguiu, mas eu infelizmente não estava Eu espero que hoje, pelo menos hoje que eu estou, a gente consiga novamente completar a quest Pesadelo, ok? Eu acabei de chegar, não sei o que está acontecendo, não sei quem está organizando, quem está batendo lá dentro Em questão de HP também não sei de nada, vamos ver a hora aqui, são 2h15 da tarde Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar aqui, quanto tempo vai levar a quest em si, tá bom? E com o tempo obviamente eu vou descobrindo quem está fazendo, quem está organizando, ok? Vamos que vamos então galera, eu vou dar aquele pause famoso e a gente já já volta, ok? Bom galera, o negócio é o seguinte, mandaram a gente ir lá bater para deixar no red os darkrys E após deixar reds eles vão balancear a HP, quem que vai balancear? A gente tem que dar os reds, o bubblezinho GX, ele falou que vai alugar a 350 após os darkrys estiverem na red Para fazer o balanceamento das HPs, ok? Eu não entrei lá ainda, não faço a menor ideia de como é que está Mas vamos descobrir isso agora, véi Tem um povo aqui que dá para não puxar os darkrys para eles sem intenção, véi Ih véi, está full HP, essa budega Ai meu Deus, eu vou morrer Puxa o Pokémon, caralho Caralho, vocês não tinham puxado o Pokémon Eu pensei que eles já tinham começado, saca? Sei que sei lá Já estava bem avançada a situação aqui Mas realmente está só no início e a gente vai ter uma caminhada do caralho, véi Vamos ter uma caminhada do caralho Então, eu só espero que eu esteja com o meu teleporte na hotkey, cara Só espero que esteja o meu teleporte na hotkey, véi Vai lá, blissei Vai lá, bolti Sola essa pesadela para nós, porra Vem Caralho, vai levar Cara, eu tenho medo de usar o chinelacazã, véi Se ele morre, eu só tenho com um aqui hoje Se ele chega a morrer, eu estou fudido, cara Estou fudido, véi Caralho, vai ser embaçado Vai ser embaçado Ai, bolti morreu Puxa o Pokémon, porra Puxa o Pokémon, não estou dando bobeira não Putz, está tudo full HP, véi Isso aqui vai dar uma trabalheira desgraçada, cara E eu não estou com os Pokémon bons, velho Para dar em área, tá ligado Tô aqui meio bem O bom do Septyle é os ataques direcionados dele, né, cara Isso é bom para regular HP O Septyle é ótimo para regular HP Bom, galera, eu vou voltar Ixi, tomei slip na perícia Vou voltar aqui para a Ita com o Hotcase Vou voltar aqui, a gente vai continuar batendo Tirando HP Daqui um pouco eu vou voltando Mostrando um pouquinho da HP dos bichos Mostrando a hora, né Na 2h15, quando a gente começou E vamos ver como tempo vamos levar, tá ligado? Então vamos que vamos Fala galera, estamos aqui no segundo teleporte Velho Após a entrada, saca? Eu já falava com o Buvral algum tempinho atrás Ele tinha me dito que Os da Kras, eles estavam no yellow quase red Mas o verdadeiro é que eles estavam no green Eles iam regular e tal Iam nos avisar Já passou um tempinho desde que ele me disse isso Deixa eu ver 13h02, ele me falou Agora são 13h23 Faz uns 20 minutos então Provavelmente daqui um pouquinho Eles vão nos chamar para entrar, tá ligado? Tem bastante gente, cara E o legal é que tem bastante gente lá no último TP Também tem alguns, tá ligado? Mas o certo seria nós esperar aqui A galera que tá organizando pediu Então a gente vai aguardar o chamado deles, velho Vamos ficar por aqui Vamos torcer para que dessa vez A gente consiga completar essa porra dessa quest Eu vou dar aquele famoso pause, ok? E quando formos entrar Eu volto com o vídeo, ok? Vamos que vamos, então Bom, gente, o negócio é o seguinte, velho Tão dizendo que já deu file, cara Como já é tipo filme, tá ligado? Tão dizendo que deu file Ih, eu tô pensando em entrar Ih, vai entrar Ih, entrou Ih, entrou Entrou o Darkrai Bah, ó, vivasso Se ligaram, né? Entrou o Darkrai lá Ih, já fodeu Tem que tentar tirar esses daqui daqui, velho Tem que tentar tirar esses daqui daqui Eu quero entrar lá para ver Mas eu não quero levar nenhum comigo, tá ligado? Olha, tem um, ó Não, 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 não Vai levar o Darkrai lá para dentro também Ah, vai, deixa eu passar Vamos ver como é que está aqui Só vou avaliar a situação Não vou nem bater para me estragar Ih, tem vários Full HP Como vocês podem ver, ó Lá no meião Tem aquele Darkrai Nightmare Full HP Pesaça Mas estava se encaminhando, cara Sente só Porra, velho Porra, velho Estava se encaminhando, mano Putz, eu acho que não é para mim Fazer a quest, tá ligado? Porque quando o pessoal vem E eu não vim as últimas duas vezes, velho Porra, eles fizeram, tá ligado? E aqui eu acho que vai ser meio impossível, velho Ó, o Darkrai, ele estava quase na rede O verdadeiro, cara Porra, a gente estava se encaminhando, cara Estava se encaminhando, velho Para poder, para conseguir fazer, cara E... E, porra, fudeu, velho Cara, pra lá que eu não estou tão bolado assim Porque eu já... Vocês estão ligados que eu já estou acostumado A tomar no cu nessa quest Eu vou voltar aqui E vamos ver o que vai rolar Acho que não vai rolar nada Porque o Fire acho que é certo Já que aconteceu Mas... Vocês até viram ali Ao vivasso que entrou O Darkrai full HP ali Do último teleporte lá pra dentro, né? Então... Porra, velho Eu não tenho nem... Pô, eu não tenho nem o que dizer, cara Eu vou dar aquele pause aqui Vamos ver que vai vir Eu já venho então pra finalizar o vídeo, beleza? Bom, galera, estou jogando novamente aqui Pra ver qual que foi então O rumo que tomou Saca, o pessoal ainda aqui está esperando Mas acredito que não vai dar em nada Eu já estou atacando, cara Deixa eu bater no verdadeiro aqui Mas... Acho que não tem muito já o que fazer Porque... O papo de Pokémon... Não tem muito o que se fazer não, cara Porque nos ataques que... Se estiver direcionando aos seus HPs Vai acabar sendo direcionado também Aos que estão muito na Black Tá ligado? Ó, tipo, por exemplo Ceptyle Aí ele bate Acabou batendo no outro Sem intenção, saca? Então... Então... Então, pô Acredito que já era Você está ligado Ó, morreu... Ih, morreu um Darkrai Já furou Morreu, mataram um Darkrai ali Já era Sexta tentativa aqui no canal Faio, zassa, velho Por bobeira, tá ligado? Novamente Por bobeira dos players Então foi nem questão de... De... De impaciência A galera esperou Sobre o site tinha que o HP em 3 O HP, tá ligado? Foi mais por questão De ter entrado mesmo o bicho aqui Não sei se alguém Puxou ele lá Tem mais um vivo aqui Um, dois, três Um, quatro Aqui, esse mais ou menos Não! Velho! Ih, me salva! Sem TP Na última sala, mano Cara Eu sou muito burro Cara Caralho, cadê o... Ah, Vig Me salva, viado Porra, eu estava 330, cara Agora eu vou ter que morrer, velho Ah, não Puxa, me salva, velho Vem me salvar, porra Tô bem no cu, velho Deixa eu ver como é que tá meu level 60% Poupar Será que chega a cair? 3,29 Ah, nem se apresente, cara Vem, 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 vem Vamos ver, vamos ver se dá Tentativa de sair vivo Ai, não, 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 não Esquece, esquece que eu existo, Darkrai Eu já preciso enrealar meu CPT, vai Ah, não, ele mais, mais Tô andando lá do que escuro Cara, sai do ferro, velho Não, não posso ficar sozinho Não posso ficar sozinho Vai, Blissei, sai esse Porra, tá com o Slip, cara Vai, 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 vai Sai o Slip, diabo Sai o Slip, caralho Saiu, saiu Agora o negócio dá se curar Não, 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 tá indo aonde, porra Tô com o Tarjet lá Se cura, se curou Acho um TP aqui, velho Porra, vem, vem, vem Porra, eu matei Ai, eu matei o Darkrai, velho Sai, 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 sai Sai, esse Darkrai não quer me desistir, velho Ah, Darkrai, tu vai estragar a minha festa, velho Porra, tá acabando o Ving Meu Deus, aqui eu tô se... Ah, não, 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 não Ah, ele escolheu bem a Blissei pra vir bater esse pau no cu Ai, eu me curei um pouquinho Que você que tá, eu não falei muito Venha, gente, venha Venha, porra Caralho, fiado Eu tô ficando muito sozinho, cara Não dá pra ficar sozinho, não Aqui em cima que você caca com o maluco, cara Ele fica aqui, velho Ah, meu Deus Meu Deus, esse Darkrai, sai de mim Esquece que eu existo Ah, não, tá do Sleep Vendo novo, cara Sleep, porra, Sleep Ai, 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 ai Cadê o Ving, velho Cadê o Ving, velho Deixa eu tentar curar o meu... Curei, curei um pouco Cadê o Ving, velho Foda aqui pra dar trade Tem que tirar... Ah, não, velho Vai ser embaçado, cara Tenta curar o Septa Aí, ó, curou Curou um pouco Tá, vamos ficar aqui no bolinho Com o pessoal Não, tira o Tarjet Não vai de atrás Não vai de atrás Ah, vai ser... Ah, não, não Sleep de novo, velho Tomei Sleep de novo, cara Deixa eu olhar pra lá Vamos ver como é que tá pra lá Ai, não, Septa Ai, não morre, velho Fica mais suave Vem pra cá, Blitzer, animal Meu Deus, Zing Sem TP Ai, meu Deus do céu Foda que tá todo mundo vazando Cura, Septa Sai, ó, cura Aí, 22 pegou Vem, 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 vem Cadê a porra do Zing, velho Tô precisando do Zing aqui, cara Cadê ele, velho Ah, Darkrai Sai de mim, viado Ai Trade Será que o Furunfa Tem um TP aqui pra mim? Ah, já Vai dar trade Rápido Tem que ser rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, viado Pega, 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 pega Pegou Pega Pegou 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 Puxa Puxa, caralho Boa, porra Fugir 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 Peguei Tô Furunfa Ufa Galera File No pesadelo, velho Aquela fuga ali Caralho, cara Conseguimos fugir, velho Que agonia Que agonia Fugimos, galera Mas infelizmente O pesadelo deu File novamente Ok Vai ficar pra próxima Então é isso aí Vai deixar alguns links aí Na descrição Do Fodendo Massachupis Que quer dizer Nossa logo Ok Também tem o do Fodendo Ele sempre muda O Alken Designer Ele mudou o nome do canal Provavelmente de novo Então O canal dele tá na descrição Ok, galera Então é isso aí Até a próxima O que é o que é que é que é que é a